Olá, nesta unidade iremos abordar a ectrícia intrahepática ou hepatocelular. Assim, no final da mesma, pretendemos que consigam descrever este fenómeno. A ectrícia intrahepática ou hepatocelular decorre de um dano hepático ou uma falência hepática que incapacita o fígado de captar, metabolizar ou excretar a bilirrubina. Teremos, por isso, um aumento da bilirrubina não conjugada na corrente sanguínea. Poderá também, nesta circunstância, se observar a libertação de bilirrubina na urina, em concentrações superiores àquelas que seriam de esperar. Este será um biomarcador para este tipo de efeito, assim como a presença de transaminados na corrente sanguínea libertadas pelo fígado. Obrigado pela vossa atenção.